O Bernardo Sousa, que está de regresso também, que não teve presente na etapa de Valência, mas regressa aqui em Algarve. Como é que é o estado de regresso? Foi bom, foi bom sentar-me no carro, estar com a equipa, com a família Sporting New e Toyota, este fim de semana aqui mais em peso, com a Elux e com o Yaris Rally 2. E em Portimão, que é uma pista muito especial, não é a minha estreia nesta pista, em competição, mas com o Toyota é a primeira vez que vamos andar aqui. Para já está tudo a correr bem, estou bastante satisfeito, gostei muito das sensações que o Supra nos proporcionou e agora tentar melhorar um bocadinho o carro, também adaptar mais ao circuito com este carro e tentar fazer o melhor possível o fim de semana. Os testes correram bem? Sim, não podemos dizer que não, mas há muita coisa que temos que melhorar, temos consciência de alguns erros da nossa parte, outras coisas que temos que melhorar no carro. Na teoria são simples, mas depois pô-las em prática é mais difícil, também pela questão do circuito ser muito difícil e desafiante. Portanto, é tentar encontrar esse compromisso para estarmos ali nos lugares da frente. Ok, muito bem. Muito obrigado e boa sorte. Estão os circuitos, falhamos a última corrida por questões pessoais, mas o sorriso mostra que a emoção está de volta. O nosso Supra está quase afinado, hoje foram os treinos livres. Domingo temos a grande corrida, a penúltima corrida do campeonato. Acreditamos que vamos fazer um bom trabalho, esse é o desejo, esse é o compromisso que nós temos com a Toyota e com os nossos profissionadores. Portanto, vamos trabalhar para isso e tentar acender aqui com mais uma vitória. Estás centrado no CPCB, pronto, foi a questão que foi bem este ano? Eu acho que foi, tendo em conta que foi uma mudança dos rallies para os circuitos a tempo inteiro, um programa 100% comprometido com os circuitos. Acho que esta tradição está a ser muito positiva, já conseguimos vencer uma prova, andamos regularmente no pódio. Sou o mais inexperiente nestas andanças de todos, apesar devido dos karts, tanto dos circuitos, mas acredito que esta transição está a ser bastante positiva e que dará muitos frutos, ou dará ainda mais frutos no futuro. Olha, como é que é que está aqui no AIA? É uma autêntica montanha russa, sempre altos e baixos, topos cegos, curvas muito rápidas, curvas muito técnicas. É um dos meus circuitos favoritos, e eu já ando em alguns. E este é mais especial, estamos em Portugal. Tem muitas histórias de circuito e também deixa sempre por muitas emoções da parte do piloto, seja com que carro for, muito potente ou pouco potente, mais tecnicamente avançado ou não, não é um circuito que deixa as emoções à flor da pele e que proporciona sempre grandes emoções. Ok, obrigado a evolução. Obrigado. Obrigada por assistir em seu amado e todos.